PTB vota sim senhor presidente, vota sim PSB de bola Senhor presidente, esse PLN4 revela a insensatez social de um governo que vira as costas para o povo e apresenta cortes através deste PLN4 que atinge frontalmente os interesses sociais do povo brasileiro corte nos suas, sistema único de assistência social, corte na saúde, corte na educação enfim, revela essa insensibilidade social quero daqui dizer do esforço realizado pelo relator Cacá para trazer ao leito natural tentando recuperar, tentando diminuir danos em relação a proposta originária do próprio governo fazendo uma readequação deste PLN4 no entanto, o PSB não se sente confortável pelas razões já explicitadas deste profundo corte em recursos sociais que servem ao povo brasileiro por isso, nós vamos encaminhar o voto não